Fala galera, Daniel aqui falando com vocês em mais um vídeo aqui no canal E aí galera, é o seguinte, vou falar então de três cartões de bandeira diferente Visa, Mastercard e ELA, as três principais, beleza? Então são cartões que são um pouco mais fáceis de você estar conseguindo ser aprovado Quando eu falo fácil não quer dizer que, nossa, todo mundo pediu e vai ser aprovado São mais fáceis porque você não exige uma alta renda, não precisa ter uns coles de 915 trilhões lá no Serasa, não É coisa mais razoável e mais tranquila, entendeu? E todos eles vocês pedem online, tá? Então vou falar quais são esses três cartões Eu acredito aqui que vocês devem já conhecer pelo menos um ou dois desse daqui São poucos conhecidos, não são cartões famosos, muito falados, aquela coisa toda Muito desejado, mas é excelente principalmente pra quem tá começando Pra quem não tem nenhum cartão, vale muito a pena, ok? Lembrando também, eu acredito que nenhum desses cartões aqui vai te dar limite super alto Tipo 4, 5, 10 mil reais Pode ser, pode ser, com certeza alguém deve ter Mas não é o normal, geralmente ali esses cartões é a prova aí 800, 900, mil, alguma coisa, no máximo 2 mil, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho Se não gostar do vídeo, pode deixar o dislike, não tem problema Comenta o que você achou do vídeo E esqueci de falar O link pra você tá pedindo esses cartões vai estar aqui na descrição ou nos comentários fixados, beleza? Bom, o primeiro cartão é o cartão tenda, bandeira elo, tá? Esses cartões aí é o seguinte Tem cartão pra pessoa física e tem pra PJ O que você vai pedir pra pessoa física é o laranjinha, tá? Aí tem o azul e tem o preto pra PJ Tá aí na tela aí qualquer coisa, beleza? E aí, galera, sim, bandeira elo e tem anuidade, beleza? Anuidade dele é de 12 vezes de 7,26 reais Então não é muito alto, sinceramente pra começar Pra começar tá excelente Ah, mas eu não quero pagar anuidade Mas você não tem cartão nenhum, você não é provado em lugar nenhum Vale muito a pena Atenda, atenda atacado, tá? Então, se você mora perto de uma loja atenda atacado, melhor ainda Mais benefícios você vai ganhar O banco emissor, no caso, é o Vox Soluções Se você não conhece, então tá aí o print O site vai tá aqui na descrição Pra você tá conhecendo a Vox Soluções Bom, o segundo, esse aqui eu acho que você já conhece Quem é inscrito no canal aqui já sabe, conhece esse cartão Que é o cartão mais da bandeira Mastercard Esse cartão também tem anuidade de 13 reais por mês Ele é um cartão internacional Você pode viajar pra qualquer lugar do mundo E tá utilizando esse cartão de crédito aí Também pede online, 100% online E bom, geralmente tem vários sorteios E você também ganha desconto em algumas lojas parceiras do Mais, ok? E o terceiro e último é o cartão Afins Eu acredito que esse aqui acho que ninguém conhecia Esse já é da bandeira Visa E o cartão também é internacional, tá? E tem anuidade? Sim, tem anuidade A anuidade dele, no caso, é de 227,88 reais No caso, por ano, tá? Calma Que por mês daria, então, 18,99 reais mensais Todos eles você tem benefício, beleza? São cartões aí pra quem tá começando É excelente Pra quem já tem cartão de crédito sem tar de anuidade Eu acho que não vale a pena Eu acho que não, eu tenho certeza que não vale a pena Porque, imagina, tu tem aí 2, 3 cartões Já sem tar de anuidade, limite bom Entendeu? Pra que você vai ir atrás de cartão de crédito com anuidade? Não vale a pena Deixa isso pra galera que tá precisando realmente Pra ser seu primeiro cartão de crédito, tá? Então, o mais baixo da anuidade é o Tenda Ele é meio que lançamento Tem uns 3 meses aí que foi lançado Beleza? Só toma cuidado na hora de pedir o cartão Tenda Que meio que tem uma pegadinha lá Negócio seguro Que você paga 8 reais por mês É só você não pegar Se você não quiser Se você quiser pegar, você pega Se não quiser, beleza? Então, meio que fica escondidinho Tem que tomar cuidado na hora que você for pedir, beleza? Então, é isso aí Vou ficando por aqui E fui! E aí